Música Gráfica sem rival oferece o santo do dia com padre Eupídio Dia 23 de fevereiro, vamos lembrar um grande martes, São Policarpo Temos hoje a memória obrigatória de São Policarpo Que com clemente romano Inácio de Antioquia, Papias Pertence ao grupo do assim chamado Páris Apostólico Porque em sua vida, em seus escritos, testemunhou a fé recebida diretamente dos apóstolos Esses padres apostólicos foram o elo entre a Igreja Primitiva e a Igreja do Mundo Greco-Romano Na passagem dos primeiros para o segundo século Conhecemos essa grande figura através de notícias de seu discípulo Um deles, Santirineu E de uma carta escrita pelo próprio Policarpo aos feios de Filipe O governador da província exortou a que jurasse pela formatura e fortuna de César E que insultasse a Cristo Ao que venerável ancião respondeu Há 86 anos sirvo a Cristo E nenhum mal tenho recebido dele Como poderei rejeitar aquele a quem prestei curto e reconheço como meu Salvador Foi condenado à morte pelo fogo O pagão e o povo, instigado por diversos grupos Entregou-se de erguer a mais depressa possível a fogueira Que consumiu o corpo do bispo no estádio da cidade Policarpo recusou ser amarrado e subiu sozinho a fogueira Pronunciou a esta prece Sede bendito para sempre, Senhor Que o vosso nome adorável seja glorificado por todos os séculos O relato do seu martírio termina com a preciosa notícia sobre o culto litúrgico Os judeus queriam impedir que os cristãos reconhecessem e recolhessem as relíquias do martírio Para que dizem, não aconteça que comecem a adorar Policarpo Como fazem com Cristo Mas os cristãos atestaram Nós só adoramos a Cristo ao passo que recolhemos Seus ossos como ouro e pérolas preciosas E lhe damos honras e sepultura A seguir celebramos alegremente a nossa reunião eucarística Como mandou o Senhor Para comemorar o natalício do seu martírio Sofreu o martírio pelo ano de 155 Gráfica sem rival Rua Barão de Santa Tecla 555